Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Brigada Militar resultou na apreensão de aproximadamente 7 toneladas de agrotóxicos na madrugada deste sábado em Guaraí, na região norte do estado. Em ação estratégica, os policiais localizaram uma carga de agrotóxicos armazenada em um galpão. Os defensivos agrícolas já estavam acondicionados em um caminhão e prontos para o transporte. Ao verificar as embalagens do produto, os policiais encontraram indícios de falsificação. Acredita-se que os agrotóxicos sejam de origem estrangeira e tiveram sua embalagem substituída por outro produto, de fabricação nacional no intuito de burlar a fiscalização. Calcula-se que o valor da carga ultrapasse os 3 milhões de reais. De acordo com o inspetor-chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, a apreensão pode representar a maior do Brasil nos últimos anos, o que denota o poderio do grupo investigativo. O caminhão e a mercadoria foram apreendidos e o registro da ocorrência realizado na Polícia Civil de Guaraí que investiga o caso. Legenda Adriana Zanotto